o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estamos aqui hoje no call of duty warzone 2.0 para mostrar nossas habilidades de noob é minha primeira partida no dia tá rapaz não vem criar expectativa com a minha pessoa porque eu sou no mesmo é de seu like se inscreve no canal enquanto vão procurando a partir daqui e lembrando que todo dia tem vídeozinho de call of duty no canal em entender hoje eu já tô na tua sala ou não para a gente jogar cara que te matar cara deixa eu ver aqui não mas eu não tô na tua sala não tá lutando tô falando com o professor calma aí chama o furios aí cadê o furios vou chamar ele quer que eu volto lá para o lobby aí tu manda a solicitação aqui você tá aqui você tá aqui eu não tô no grupo pronto beleza carai velho deixa eu confiar no bom olhar cê viu cara não dá pra confiar nesses caras você tava lá também furios é bom eu quero completar essas moedinhas aí mano você tá fazendo furios as moedinhas mano eu eu comecei agora pouco eu não entendi nada desse jogo só atirar mesmo então mano vai lá em ver o que é evento lá do lado do parte batalha viu lá que tem alguém pra trocar 150 tu quer r1 né r1 né aí eu não sei se tá no videogame é tô no videogame agora vou sem arma vai dá preparar aí vocês dois pelo jogadores no videogame eu não não manjo não vai faltam furios confirma aí mas tu joga bem furios mano eu jogo bem velho agora sim tipo a as primeiras primeiros dias ainda que eu tô jogando esse jogo o importante é a vida é muito é muito diferente do PC pra PS4 é diferente e o PC eu acho muito bom então jogabilidade é totalmente diferente pois é eu não vejo vantagem você na gente jogando no PC contra um cara tá jogando videogame tá ligado com certeza não tem de fé tipo sei lá mano eu não consigo jogar no videogame em maior zone tipo no PC você fica mais de boa você gira rapidão é a movimentação melhor eu acho sacanagem os caras deviam botar videogame aqui ó pra tu ter ideia pra tu ter ideia nem roda 60 fps não roda não mas então não roda roda dependendo eu não acho vantagem tá ligado tipo não tem vantagem mano acho que eles deveriam colocar play contra play PC contra PC tá ligado é concordo mano acho que deveria no console você consegue colocar teclado e mouse tamanho é todo mundo que tem as condições tá ligado ué mano essa USB mesmo teclado e mouse tecladinho USB mouse é só conecta eu jogava no Xbox pô eu conectava o teclado e mouse no Xbox jogava ah mas não é a mesma coisa velho que tem também de mesma coisa a mesma coisa não é não é eu acho que é porque as vezes o console ele já é feito para game tá ligado não nem todos o Warzone é pesado mano o PS4 de 500 giga o de 500 giga não roda tem que ter de 1TB é muito pesado é mano eu tinha eu comprado o PS4 da AO só que eu não joguei lá uma vez lá não consegui jogar porque nossa era muito chato muito difícil jogar com o cara aí eu desestalei na verdade meu PS4 tá pegando poeira que é isso cara manda aqui pro Brasil e eu ganhei ganhei esse PS4 de um vizinho quando eu cheguei aqui de um vizinho isso ele tinha dois ele tinha comprado de um tera que era de três placas lá e me deu esse aí ele deu 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 para você juro juro eu liu aí deu 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 esse cara não esse cara é o cara que é barato agora embora nos Estados Unidos pô é baratinho assim e logo vi mano o choque você não quer emprestar esse PS4 não manda para o Brasil já que você vai comandar tem nada velho ué porque não tem como não pode que ir lá velho mano só que ela fala de espera tá 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 porra nossa cara ou me salva aqui que eu tô ferrado tem alguém aqui calma aí tem pra aí pera aí marcando inimigo tá aqui vem pra cá aí vem pra cá aí tudo bem pra cá aí tudo bem pra cá aí se isso te ajuda aí por perto fica de novo deitei dois arma personalizada aqui nossa eu tô contigo boa fúria nossa amassou e nossa gente eu faleci você viu esses troféuzinho que você pegou fúria você deu essa paradinha aí o pé soldado nossa amassou viu por isso amassou agora outra um um operador tá aí perto e precisa de ajuda de volta na luta aí o cara do nosso time agora e aí cara agora você é do nosso time que eu tô pegando a trota é o pé a gente é outra outra beleza só pegamos lá no arquiteto tentou matar a gente né ranta ele se lascou né pô foi de vocês que eu matei aí mano foi foi eu falei cara eu tomei da minha cara achei que era boot cara puta foi mal foi mal né o zafá foi mal ele ainda foi mal eu tinha visto não é que tipo assim eu tinha pego três bote na sniper na rua ali mano aí no que eu vim eu vim nem bala achei que era bote também caraca achou que era bote e aí ele chamou de bote mano tem cara aqui tem cara aqui tem cara aí tem cara aí tem alguém falando perto de nós aqui cadê fala aí fala aí fala aí bota a cara no sopa tô vendo outra um tem caixas de suprimentos marcadas no seu mapa assegura elas antes do inimigo ele tá aqui perto não sei onde mas eu tenho que tá aqui você tem certeza e não não tem um suprimentos assegurados pode avançar até o próximo objetivo a gente deitou seu squad inteiro ou não 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 ficou os dois aí ficou os dois e eu acho que eles recrutaram um lá ainda tô louco a um tava FK ainda mano passou um cara pra ele não sei se é não sei se é aqui ó tá aqui ó tá aqui ó valei eu marquei ele ainda tô contigo tá tem mais um tem mais um tem mais um nossa senhora quase empolho não é mano vai aí choque vai choque tem um aí choque cuidado tem mais um aí choque ai meu Deus cadê alguém levanta meu corpo tô contigo tô contigo mas e se alguém não tem primeiro que você não é só quando você pede ajuda quando você morre tem como você pedir ajuda tá ligado aí alguém do outro time te recrutam igual fizemos com o hunter tipo mataram ele a gente matou ele ele foi lá e deu F e pediu ajuda é o primeiro que mata tipo salvar ele e recruta ele agora eu entendi cara agora eu sei tudo ô tem tem blindagem não blindagem blindagem mano deixa eu ver se tem uma caixa de blindagem tem tem 3 blindagem aqui ó blindagem aqui como é que pega essa porra dessa blindagem ah mano no videogame é nem phishing ah vou ter que conquistar minhas moedinhas de novo eu não sei nem como que usa tem que usar elas ele faz eu acabei de ir no terminal ali mas não sei nem o que faz tá ligado ah bota pra o que ô hunter tu tá no pc ou no videogame pc pc ah ah cc é fora mano cc é fácil dia apanha nossa mano eu tô safe tá ligado só vou entregar o resto dessas e que que nós vai fazer preciso pegar moeda preciso de matar tudo cara ai na real essa moeda usa pra que mano eu peguei algumas mas nem sei que que é certo mano essas moedas elas trocar um evento que ta tendo ele vai durar 24 dias ai tu consegue trocar pera ai ele cc consegue trocar mano com skin de arma é parada louca lá que tem lá de principal de principal skin de arma e uma outra parada que cc bota na arma pra poder mostrar o contador de kill um contador de kill só que ele todo coloridinho é mó bonitinho tem umas paradinhas que tem lá ta ligado tipo banho né essas coisas é cara bem louco mesmo e tem um que é mil se você juntar mil moedinhas tu pega uma parada como uma recompensa ta ligado então não focha aqui perto vamo no sopro no focha ali ó indo pra lá tô com chave o o o o o o o ele o o do o o o o O FPS não tá caindo, tá ligado? É, pô, é. É, hoje tá melhor que ontem, mano. Não é porque ele tava com dificuldade. Ele é grito. Ah, tá. Entendeu. É o mais forte, mano. Que que é um forte, né? Como é que se pôr? Não pega a blindagem, não? Ó, tem uma aqui, ó. Pegar e usar, velho. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Joga menos aí também no PC, é gi. É. Ah, mano, nós tá usando mais. Tem que ficar, clica não, é. Isso, mas se você clicar mais de uma vez, usa tudo, tá ligado? Aí, aí, aí. Pô, tem um Colette 2 aqui, vindo a senha. Ai, carai. Tem um Colette aqui também, ó. Tira! Mano, usa. Só se usar. Se você não encontra o signos, é que você não tem, tá ligado? Ó. Tá usando, mano. Pega mais Colette aí. Uma blindagem em 3 aqui. Nessa caixa que eu tô. Acho que eu tô. Já é. Eu tô pegando ele. Mas tem uma dor. Tem uma... Aqui, Fureus. Pega essa aqui, ó. Machada. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Fureus. Aqui embaixo que é marcada aqui, ó. Desculpa, já peguei. Vem cá, velho. Acho que tem outro aqui, ó. Vem cá. Tem outro aqui, ó. Aqui, ó. Tem um aqui, ó. Vem cá, ó. Gente, eu vou lá tentar entregar meus trenzinhos. Lindo pra lá. Tem coisa boa aqui. Tem que entregar as moedinhas? Tem que entregar. Tem que entregar, mano. Tá vendo, ó. Tá marcadinho ali, ó. Tá 100 metros. Acho que tem um cara aqui, viu. Bora. Vem. Vem comigo. Vem cá. Aí tu entrega, porque tipo assim, se você morrer, é meio que uma garantia, tá ligado? Aí tu pode morrer depois que tu pegar aqui. Vai direto. Bele, bele. Não. Aí tá lá embaixo do lado. Consegue pegar dois troféuzinhos por pastilha. Eu vou pra casa da coroa. Caralho, eu tô com 100 dólares. Ah, 100 dólares é boa. 100 dólares não. Ah, 100 moedinha. Ah, 100 moedinha. 6? Já tem 100 moedinha dessa aí? Não, moedinha não. Só tem 100. Não. Dinheiro. Ei, voltar, mano. Manda solicitação aí. Nós já metemos o pé aqui. Isso aqui já não. Já deu, tá ligado? É, pô. Nós já iniciamos o topaxino. Tem gente aqui. Olha lá, milho, milho. O encontro de ataque inimigo tá chegando aí. Cadê? Tô vendo você já. Podia atirar ele. É tão forte, tá ligado? Ei, 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 meliança. Vai morrer, vai morrer. Cadê? Amizade, amizade. Quer entrar dentro desse poste aqui? Eu tenho chave. Não, tem gente aqui, rapaz. Cadê ela? Onde aí, mano? Solicitando morteiro. Opa. Opa. Matei, matei, matei. Tá em cima. Não, é em cima. Quem é o gostosão aqui? Soli. 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 Vai roubar a mão. Tem mais? Não sei. Tem, tem mais aqui. Marca, marca. Tem, tem aqui, ó. Ultra 1, um operador tá solicitando... Não, ali já era bot. É bot. É bot. Ó, olha aqui. Vem cá, olha aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui. Morreu um abraçando o outro, olha. Ai, que lindo. Que lindo. Ai, morreu. Puta que pariu. Nossa, tem muito cara aqui. É gringo, é gringo. Relaxa. Ei, vamo lá entregar as medinhas, cara. Por favor. Não sei, mano. Esse cara é... Tá onde ele tem uma faxina? Tá vendo aonde? Preciso de manição de pistola. Mano, clear não. Aí, rapaziada. Tá vendo aonde? Não, anda. Mano, é lá embaixo, pai. Do lado dos seus coletes aí. Onde tá os nomezinhos? Lá embaixo. Tá troféu. Tem 03 e uma caveirinha. Isso. Aí tem troféu assegurado 0 barra 12 e de cima tá 9 barra 12. Então, cê vai entregar, cara. Vem cá, vem cá. Tem 9. Tem 9. Não, de cima tá 2 barra 2. Então, entrega aqui, ó. 9 barra... Barra 12. 9 barra 12. Entrega aí, ó. Vê se vai mudar. Ó, vamo resolver isso aqui rapidinho aqui. Mudou. O meu falta... Ficou 9 barra 12 debaixo. Pronto. O meu falta é 3 segundos. Ó, cê batear. Já tá com 9. Tá afirmativo? Mano, mas já tá acabando esse. Daqui a pouco o gás vem, a galera que é toda já ir embora, tá ligado? Bora, manda solicitação de amizade, nós puxa outro squad aí, tá ligado? E já vamo outro. É. É, manda solicitação aí, gente. Manda aí, Hunter. Manda aí também, Fury. Ah, não. Fury eu já tenho, só o Hunter. Nó, o Hunter. Quem que é o líder desse Saga? Tô mandando pra um, depois a gente só... É eu. É o Yethalo. Bele, bele, peraí. Tá meio de atrás. Eu sou ruim pra guardar nome, cara. Tá, vamo ganhar? Não, vamo, vamo ganhar, vamo bora. L, o mais perto. Esse aqui. Porque se não o cara vem, a galera toda quer ir embora. Fala, seis minutos. Tô falando inglês pra mim. Entender não é nada. Inglês? Esse modo aqui eu nunca tinha jogado, não. Vamo, cara. Tô, 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 tô. É, mano, é que o DMZ, tu tem que ficar nele, tá ligado? Aí tu vai coletando recursos e pá, matando os caras. Só que tem um tempo. Porque senão o guy vem e mata todo mundo, tá ligado? A gente tem que ir embora naquela salinha ali. A gente vai pegar ele e vai meter o pé, entendeu? Ó, dá uma marcação vermelha ali. Ainda tem play, né? Ainda tem play, né? Isso. Aí, por exemplo, a gente pode ir embora do DMZ a hora que a gente quiser, entendeu? Ultra O, o inimigo está em alerta vermelho. Vai com cuidado. Não dá tiro, não. Vambora, vamo pegar o Elio. Vambora, eu vou chamar o Elio. É boot isso aí? É gringo? É, deve ser, mano. Tem cinco pessoas com nós, é? Caraca, velho. É, porque eu recrutei o Arthur e o Hunter. E o que vai fazer aí pra jogar todo mundo junto? Tem como? É só eles mandar solicitação pra você e você coloca eles no grupo. Aí a gente cai todo mundo de novo. Mas entra tudo isso da partida? Cadê, cara? Entra, entra. O DMZ é cinco. Eu acho que é cinco, o máximo. Ó, chamei o Elio. Agora é só esperar. Vambora, rapaz. Ultra O, gino quatro aqui. A gente tá indo pra CA agora. É um Elio muito louco aqui, ó. Como é que abre a lista de jogador aqui, mano. Mano, deixa eu ver. F1 F1 Aí tu vai em esquadrão Que tem ali ó Enviar a solicitação Pronto, aceitei Ele já chegou Mandou isso Ele mandou a solicitação Entra todo mundo aqui dentro Super choque que me mandou Deixa eu ver a solicitação Não, não, não Furious Ah, o Furious vai ficar pra trás Vem cá, ô Furious Desce todo mundo Desce todo mundo aí, vai esperar o cara Tem como puxar o 2L Bora, bora Corre Furious Não ia dar tempo pra você subir não, cara Não dá, não dá Falecemos, hein Pô, aí eu vou, tchau Vai ter como puxar o 2L Ô Furious, é aqui que sobe, mano Aqui atrás, aqui ó Rapaz, eu não tô nem mais ouvindo Rapaz, eu não tô nem mais ouvindo Ô, não fica todo mundo aqui em cima não Se tiver um sniper aqui, mata todo mundo Não dá nada, rapaz Vai pra extração antes que a radiação se espalhe Aí ó, já começou o bagulho da radiação Aí ó, já começou o bagulho da radiação A gente tem 3 minutos pra chamar o L agora Só vai, chama aí o L3 Aí, chama aí Aí ó, agora é só esperar É só entrar e ficar parado Descabou? Chamei, já tava vendo Pior A gente tem 3 minutos pra sair daqui 2 minutos Aí vem um gás e mata todo mundo, tá ligado? Outra 1 E no 4 aqui Tô chegando na CA O DMZ é o melhor modo pra mim, véi Porque se consegue upar suas armas, tá ligado? Eu uso ele pra upar arma, véi Eu uso ele pra upar arma, véi Eu matei era alto, véi Eita, carai Bora, bora, bora Bora, bora, bora se vê aqui ó, prepara É melhor chegar aqui rápido Vambora, gente Levento de sniper Carai, ainda na boca O ultrante do tempo acabou Eu vou na frente, tá? Dá licença Levento de sniper de munição, véi Você tá do mesmo lado Carai, todo mundo estirando Aí ganhamos Aí ganhamos Pronto, ganhamos Pronto, ganhamos Eu matei 5 cara Já ganhei mais um vale Pra completar o passo Tá, deixa eu ver aqui Tem três pessoas no grupo Não tem nenhuma solicitação aqui não É eu que chamo ele Eu vou chamar ele, como é que chama ele? Então não venha criar expectativa com a minha pessoa Porque eu sou noob mesmo Deixe seu like, se inscreve no canal E lembrando que Tchau 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 Tchau